Dois homens estariam planejando ataques a agentes da segurança pública. Se eles planejam ataques a agentes da segurança pública, imagina nós, cidadãos simples, comuns. Eles foram presos, tá? O repórter William Savares está de volta ao vivo e conta pra gente essa notícia em detalhe. William, é muita ousadia, muita audácia, é achar que não vai dar em nada, é achar que pode tudo. Conta pra gente todos os detalhes dessa história. Como é que a polícia descobriu isso, hein? Douglas, realmente é uma situação muito grave. Esses dois homens são suspeitos de planejar ataques contra agentes de segurança pública. Essas prisões aconteceram no município de Marechal Deodoro. A delegada Liana Franca está acompanhando de perto este caso. De acordo com as informações, pessoas estranhas estariam em frente à 4ª companhia em Marechal, fotografando e também fazendo vídeos das equipes policiais. Isso despertou a atenção das autoridades. A partir deste momento, foi iniciada uma investigação que culminou com essas duas prisões. A polícia investiga se este movimento estranho tem ligação com alguma facção criminosa. A operação recebeu, inclusive, o nome de audácia pela ousadia desses suspeitos. Eu volto com você, Douglas.